Seguinte, seguimos. Vamos, Raul. Vamos lá, Raul. Olha só, ontem nós mostramos o caso da jovem que foi baleada pelo ex-companheiro. Imagina só, ela saiu de casa, ele não aceitou. Aí ela foi pra casa da família e lá ele meteu um monte de tiros dela. Ela só se salvou porque fingiu-se morta embaixo de uma mesa. Ontem nós falamos, ela estava no hospital. Acompanhe. Tudo aconteceu na cozinha da casa da dona Rosemary. Ela viu a filha ser baleada pelo ex-genro. Queria conversar e ela não quis. Ela não queria, mandava ela embora e tal. E daí ele falou, então tá bom, já que você não vai ficar comigo, então não vai ficar com ninguém. Sacou da arma, né? E foi pra cima dela, né? Eu entrei na frente porque se eu não estivesse com ela, ele tinha matado ela. Thaís hoje está internada no hospital. O hospital se fingiu de morta para não ser assassinada. Daí ela se escondia atrás de mim, ali na cozinha. E eu tentando tomar a arma dele, né? Mas eu evitei, evitei alguma coisa, né? Pelo menos ela se protegendo. Quando ela viu que ele ia mesmo continuar atirando, ela se jogou embaixo da mesa. Se jogou embaixo da mesa. Acho que ele acreditou que ela tinha morrido e daí se mandou correndo, foi embora. Poderia ter matado a sua filha. Poderia ter matado ela pra estar morta. Eu, na minha cabeça, meu Deus, eu achei que tinha matado. Atingido mais ela, né? Porque a gente não viu na hora, né? Felipe disparou na ex-companheira, na frente do filho do casal. O menino de 5 anos chegou a pedir para o pai não atirar na mãe. Que nem ela falou, não pensou no braio, né? Que ia deixar um filho sem mãe e sem pai. Porque daí ele ia preso, ia matar ele, alguma coisa ia ser feita. Daí ele ia ficar sem pai e sem mãe, né? Porque ele ia matar ela. Felipe e Thaís se conheceram aqui em Campo Magro, na região metropolitana de Curitiba. Felipe mais velho. Ele tinha uma vida envolvida com a criminalidade. Por amor a Thaís, ele abandonou o vício das drogas e começou até a frequentar a igreja. Mas de uns tempos pra cá, ele voltou a apresentar problemas. Foi quando Thaís resolveu sair de casa. Ela veio morar com a mãe. E assim começaram os problemas. Felipe sempre foi ciumento. Não permitia que ela tivesse amigos, rede social. Era possessivo, violento. Ao longo desses últimos anos, só aprontou. Não deixava Thaís em paz. Eles tinham se separado e daí ele fez morar com outra mulher e ela arrumou os namorados dela também. Ele não aceitava, né? Ele sempre estava jogando na cara dela e tal. Não perdoava, né? Ela perdoou, ele não perdoava. Ele queria a Thaís de todo jeito. De todo jeito. Enquanto Thaís se recupera dos ferimentos no hospital, a família procurou a polícia, registrou um boletim de ocorrência e espera pela prisão do acusado. Vocês estão com medo do Felipe? Estão. Eu não estou, mas a família está. Você acha que ele pode vir aqui e terminar de matar a sua filha? O que vocês acham? Ah, não. Eu acho que não, né? Porque ele não vai vir aqui. Ele não vai ser burro de vir aqui. Porque estamos... Nós estamos preparados, né? O meu filho, o meu marido já... Ah, porque se ele vier aqui, ele vai levar tiro no portão. Ele não vai nem entrar nesse portão pra dentro. Porque nós não vamos deixar. Tem que prender esse marginal. Tem que prender.